Olá pessoal, bem-vindos à Cybex. Neste vídeo vou falar um pouco mais da legalidade desta empresa chamada Cybex. Então temos aqui vários PDFs que vou mostrar a vocês, do registro da empresa, quando é que foi, quando é que iniciou. Temos então aqui a assinatura do diretor William Hollian, que é o CEO da empresa. E nós podemos ver aqui quando é que foi então criado, 29 de dezembro de 2023. Está aqui o endereço. Aqui está o registro oficial da empresa. Está aqui o nome da empresa, como podem ver, Cybex. E temos aqui o endereço registrado, que nós podemos, como eu já mostrei, registrado. E podemos ver também no Google Maps, tudo isto. É por isso que eu digo, façam as vossas pesquisas. Estive a procurar e encontrei então toda a documentação aqui da empresa. Aqui está, estão a ver, o William Hollian, que é o diretor. Nacionalidade irlandesa, data de nascimento, 74. E está aqui o endereço da empresa. Cai o capital da empresa, tudo aqui. Vamos lá ver mais alguma coisa. Aqui está o certificado, número de registro, está aqui Cybex. Se vocês quiserem todos estes documentos, pessoal, entrem em contato comigo. Ou entrem no grupo aí do WhatsApp. Então, pessoal, neste documento, é um documento de garantia, que garante que vocês, que o vosso dinheiro pode ser devolvido. Ok? Vocês têm depois, ó, traduzir aqui a página. Mas garante então os vossos fundos. Ok? Pronto. Depois eu recomendo vocês lerem isto melhor. Aqui nesta parte vocês têm acesso exclusivo a documentos financeiros oficiais da Cybex. Ofrecemos a você a oportunidade de baixar e revisar detalhadamente demonstrações financeiras, que servem como evidências de todos os aspectos de atividade na nossa empresa. Temos aqui apresentações em várias línguas. Ah, e tem outra coisa boa. Vocês podem baixar aqui, vejam lá. Podem baixar aqui o aplicativo para Android e para iOS. Tem aqui a plataforma de trading para investidores. Nós conseguimos, pessoal, nós conseguimos ver o trading ao vivo. Olhem que top. Trading aqui em cima. Negociações no mercado ao vivo. Estão a ver aqui, isto são entradas reais. Compra e venda aqui automática. Vejam lá. Está aqui. Aqui não passa esta transparência. Nem de sombra. Só dizem. Ah, temos um bot de trading. Mas depois, meus amigos, sabem o que é que acontece. Então, meus amigos, eu tenho aqui 6 dólares e 82. É uma das coisas que eu gosto de mostrar. É o saque. Para vocês verem que realmente isto funciona. E eu tenho aqui uma estratégia que eu vou passar, que eu vou começar a fazer também. Mas vai ficar para o próximo vídeo, para este não ficar longo. Então, para podermos sacar aqui, vamos então aqui ao menu, minha conta. E aqui temos 6 dólares e 82. Como eu tenho falado, nós podemos sacar a partir de 5. Vamos lá sacar aqui 6 dólares e 82. Escolhemos aqui a carteira. Ok? Já está aqui. Tether BEP 20. 6 e 82. Reparem neste número, 6 e 82. Pronto. Fiz o saque. Vou entrar na Binance só para vocês verem que este entra automaticamente. Neste momento são 10 e 45. Ok? Portanto, o sistema aqui na Binance é uma hora à frente. Ok? Vamos então clicar aqui em depositar. Então, saquei 6 dólares e 82 e aqui está. Um minuto depois está aqui na conta. 6 dólares e 82. Pessoal, sem pagar qualquer taxa. Isto é uma coisa, sinceramente, do mundo. Há outras aí. Nós temos que pagar 10%, 15%. Enfim, fica muito diluído os nossos ganhos. Então, quanto é que eu já saquei daqui? 45. Quanto é que eu depositei? 50. Claro que também vou ganhando com os ganhos referidos. Pessoal, atenção ao seguinte. Nós aqui não ficamos com o dinheiro preso. Isto é, vocês depositam aqui, sei lá, 50 dólares, que é o mínimo, durante 15 dias. E vocês vão estar a ganhar todos os dias. Isto é, de segunda a sexta. Depende do plano. Há aqui um plano que eu quero mostrar a vocês. Já agora. Portanto, temos de ter conhecimento de todas as nossas opções aqui. Então, aqui, criar depósito. Ao clicarmos em criar depósito. Tem aqui este aqui, que é o Venture. É o Venture. Pagamos aqui diário. Não é de segunda a sexta. Todos os dias. Durante 180 dias. Vocês colocando, então, aqui, digamos, 100 dólares. Portanto, 100 dólares. Vocês vão ganhar, então... Vamos lá fazer aqui o seguinte. 2.4 vezes, portanto, 180 dias, que é o mínimo, há 240 e 365. Vocês vão ganhar 432%. Quero dizer que, ao colocar 100 dólares, No final de 6 meses, vocês vão ter quanto? 532 dólares. 432 dólares de lucro. 100 dólares. Ok? E outra coisa. Vocês estão a sacar todos os dias. Porquê? Porque o dinheiro fica disponível. Então, vocês vão estar a ganhar de 3 em 3 dias, 7 dólares e 20. Quero dizer que vocês podem sacar de 3 em 3 dias. Oh, Duarte. Mas eu posso colocar 120, 150, 200. Vocês podem colocar de 100 a 10 mil dólares. Ok? Pronto. Agora, vamos ver este aqui. Portanto, que vai nos dar um rendimento menor. E é variável. Portanto, vocês podem depositar mínimo 50 dólares, até 1000 dólares. E o vosso capital também retorna no final. E vocês ganham de segunda à sexta-feira. Ok? De segunda à sexta-feira. E vocês vão estar a ganhar diário. Entre 0.7 a 1.2%. Está aqui. Então, se vocês escolherem o margem. O margem. O mínimo já é 1000 dólares. Ok? 1000 dólares. Vocês vão ganhar 1.1, 1.5 de segunda à sexta. E também o dinheiro volta para vocês. E é 25 dias. E agora, o altcoins. O altcoin é o mínimo de 20 mil dólares. Ok? Não dá para colocar 50 dólares. Entendem? Portanto, é variável. E depois temos o cripto. Temos então. Vocês podem depositar em BTC Smart. Ganhem 2% ao dia. Durante 60 dias. Ok? Depois temos o BTC Pro. 100 dias. Vocês vão estar a ganhar 2.6. E depois temos aqui o Litecoin Smart. Ok? Vocês vão estar a ganhar 2%. Pronto. Então, vocês têm de ver. Eu não vou estar aqui a recomendar nada. Porque isto não é recomendação de investimento. Vocês têm de ver se realmente. Vocês querem ter aqui o dinheiro aqui preso durante 180 dias. Mas vão estar a ganhar 2.4% ao dia. Ou vão querer ter aqui em USDT Spot durante 15 dias. E a cada 15 dias vocês podem reinvestir. Ou, digamos que você coloca aqui 1000 dólares. E digamos que ganha aí ao dia, sei lá, 10 dólares. A cada 5 dias. Você vai ter, por exemplo, 50 dólares. Digamos assim. Se der uma média de 1%. E vocês podem estar a colocar novos investimentos. 50 dólares. Podem fazer juros compostos. Pronto. Temos então aqui várias opções. Então, podemos ver aqui que no plano de 180 dias. 2.4% de 100 a 10 mil dólares. Ou seja, então, tem aqui que funciona 7 dias por semana. Oferecendo trabalho 7 dias por semana. Incluindo sábado e domingo. Portanto, vocês vão estar a ganhar todos os dias. Temos também uma calculadora que vocês podem fazer isso. Ok? Basta entrar aqui no site. Aqui em cima, no site, tem para investidores. E ao clicar aqui, por exemplo, Ventures. Colocar, por exemplo, 1000 dólares. Clicar aqui em criar depósito. Então, podem ver aqui, 100 vai dar então 432%. Eu consegui sacar aqui automaticamente. Mais uma vez. Está aqui zerado. O meu plano está aqui a decorrer. E aqui nós conseguimos ver todos os ganhos que estamos a ter diariamente. Está aqui a dizer que expira dia 13 do 9. Portanto, não conta aos fins de semana. Só dias úteis, de segunda a sexta. E aqui aparecem os ganhos diários. E outra coisa que vocês podem ver é lá no grupo do Telegram. Recomendo vocês entrarem no grupo. Estão a ver que abri aqui mais um escritório. Aqui podemos ver nesta imagem. Por exemplo, hoje dia 27. Tivemos aqui em spot 0.84. Em margem 1.30. Altcoins 1.49. O SDT Cripto 2.12. E pronto pessoal. Vocês aqui para começar é muito simples. Basta clicar aqui em refill. Balance. Escolhem aqui qual a moeda. E fazem aqui qual a rede. E fazem o vosso depósito. E pronto pessoal. Está feito o vídeo. Se vocês tiverem interesse o link está na descrição. E fui.